A palavra que define a Bete para mim é conexão. Uma grande conexão pela educação. Conexão. 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 Oportunidade. Continuidade. É encontro. Encontros e possibilidades. É interação. Troca de experiências. União. É relacionamento. Inteligência. Seria conhecimento. É aprofundamento. Crescimento. Fica competente. É vanguarda. É oportunidade. Avanço. Valorização. Pontetização. É essencial. Essencial. A palavra que define a Bete é inovação. O pronunciar é inovação. É inovação. Claro, inovação. Inovação. É inovação. É inovação. 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 É inovação. É inovação. É inovação. Acho que é inovação. A Bete arrasa muito nisso. É inovação. É inovação. É inovação. O que é isso?